Se especulou no início dessa legislatura uma possível aproximação sua com o governo João Azevedo. De que forma o senhor recebe essas especulações e até que ponto o senhor pode vir a migrar de bancada? Olha, não há migração de bancada. Eu fui eleito deputado pela oposição e pela oposição irei exercer o meu mandato. O mandato que me foi otorgado pelo povo da Paraíba. Nada impede que eu possa dialogar com o atual governador. Isso é muito comum, muito civilizado. Em que as pessoas que se elegem devem se comunicar, devem trocar ideias, trocar projetos. Então eu fiz isso quando o Ricardo Coutinho foi governador do estado e me votei em João Azevedo. E permaneço procurando manter essa boa relação com o atual governador João Azevedo. Porque eu represento a Paraíba, eu represento uma região que está dentro do semiárido, que precisa das ações do governo na questão de recursos hídricos, por exemplo, entre tantos problemas. E eu não posso, pelo fato de ser oposição, cruzar os braços, simplesmente criticar e não procurar bater a porta dos órgãos governamentais. Então eu estive em audiência com o governador João Azevedo, mas numa pauta meramente administrativa. E aquilo que ele precisar de mim, e que foi importante para o estado, ele vai contar comigo. Eu não vou fazer uma oposição por oposição, porque a Paraíba não tolera mais simplesmente. Você está dentro de uma assembleia, num mandato que custa caro aos cofres públicos, e você simplesmente, a contribuição que você dá é uma crítica. Então eu quero poder criticar sim, mas eu quero também poder contribuir com o sucesso da administração. Agora deputado, para a gente encerrar, com a saída de cena do senador Castro Cunha Lima, quem seria hoje o grande nome da oposição na Paraíba? A oposição precisa se reencontrar. Eu vejo o nome do prefeito de Campina, Romero, como um grande nome para liderar as oposições no estado. É um nome que agrega, é um nome que tem uma habilidade política, tem experiência, é prefeito de uma cidade importante, mas isso cabe naturalmente ao prefeito e amigo Romero Rodrigues.